Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo bravo aqui na área E dessa vez cara, a gente está indo no drive-thru cara, estou com fome Hoje é minha folga e eu estou com bastante fome cara Então eu decidi fazer esse vídeo gravando aí para vocês Conversar um pouquinho com vocês, indo no drive-thru né Vou passar lá no ragazzo, pegar algumas coxinhas e tal Curto coxinha pra caramba, não sei vocês O que vocês mais curtem cara, salgado ou doce cara? Eu sou salgado pra caramba, doce também eu curto bastante E hoje eu estou com fome cara, estamos indo aí no drive-thru ali do ragazzo E já peço para vocês rapaziada, na entrada do vídeo vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo Isso aí vai fortalecer demais essa caminhada monstra nossa E a gente continua gravando aí, trazendo os conteúdos Pesado pra vocês Cara, a gente está pegando o horário de... o pessoal está indo pro trampo Outros estão indo resolver as coisas Outros estão indo... estão voltando pra casa porque já entrou 6 horas da manhã E estão voltando embora E eu estou indo no drive né mano Buscar aquelas coxinhas bravas, daquele jeitão Meu multimídia improvisado aqui, que me ajuda demais cara Nossa, cê é louco Por isso que eu não coloquei o multimídia ainda rapaziada Por conta do celular, eu coloco o celular assim ó Fica o clipezinho passando ali, a musiquinha tocando no som Chave demais, cê é louco Cara, eu estou com fome demais Estava mexendo em alguns vídeos lá em casa Editando alguns vídeos, mas bateu aquela fome, tá ligado? Aí eu falei, pô cara, não estou afim de esquentar a comida não Vou com algum drive-thru aí Como é barato mano, as coxinhas ali O que? 12, 15 conto você faz a festa Né? Então estou indo pra lá buscar essas coxinhas aí Daquele jeito Rapaziada O etanol está subindo cada vez mais cara Toda vez que eu passo no posto está subindo alguns centavos Aí está complicando hein, falar para vocês Estamos chegando aqui no drive Vou ali naquele drive ali ó Está bem vazio, está bem de boinha Então vai ser bem rapidão aí Aí ó, o drive está tranquilão cara Nossa, suave Que boinha hein Vou ali naquele drive ali Tem dia que eu venho aqui na janta do trampo O negócio lotado, pensa Mas hoje está bem suavão cara Bem de boa A hora que for chegar lá rapaziada Eu vou colocar a câmera no banco mano Porque Fico meio assim de gravar a cara dos outros ali né mano É complicado né Vamos aí então Parar ali na frente ali Já rapaziada A hora que a gente for aproximando Os caras acabei de tirar uma Uma foto aqui que vai ser a capa do A capa do vídeo né Ficou da hora até Ficou boa até Não sei se dá para vocês verem por causa do sol Mas ó Da horinha até Estouro Vamos deixando o like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho para compartilhar Nosso vídeo aí mano Para vocês não perder nenhum vídeo Que está entrando no canal né Isso aí vai ajudar demais Vamos Pegar o cartão aqui O dinheiro Que eu não sei se eu vou pagar O dinheiro no cartão Mas dependendo né E aí rapaziada Fala comigo Como que vocês estão Vocês estão de boa mano Como que está sendo aí A semana de vocês né Rapaziada Eu dei uma posicionada Na câmera no banco né Esperar aí um pouco a fila Né Para a gente Estar passando ali Na parte da compra ali Hoje até que está tranquilo Mas tem dia Tem dia que eu chego aqui Na hora de janta A gente fica uns 10, 15 minutos Parado na fila Mas até que é rápido Tem vezes que é bem rápido Tem vezes que demora demais Nossa senhora Ah muitos me falaram assim Ô Garra Mas me fala uma coisa Vamos desligar o carro aqui Me fala uma coisa Mas aí Sobre Sobre esse volante Que você colocou No seu carro TSI Ele é bom Está gastando aí Demora Você está um ano já Com o volante aí Como que está cara Como que está o volante Ele está em ótimo estado ainda Ou foi de má qualidade Não rapaziada Ele é de ótima qualidade Estou um ano E faz dois anos Acho que vai fazer o que Não Vai fazer um ano aí Que eu estou com o volante aí Cara Está a mesma coisa cara Vocês podem ver aí O bagulho está Está novinho ainda Não tem muito o que fazer Só que em cima aqui Queimou um pouco do sol Mas Né cara Normal aí Acaba ficando o sol direto Acaba queimando Mas Eu estava pensando em revestir Né Revestir esse volante aqui Tirar essa capa aqui Fazer uma capa Uma capa de couro Com as costuras vermelhas Estou com esse projeto Ainda em mente Né Vamos ver o que vai dar Mais para frente Aí Colocar a máscara aqui Ai cara O cartão caiu aqui O cartão caiu aqui Rapaziada O cartão caiu Debalo do banco Você é louco Vou colocar a máscara aqui Vou pegar umas 10 Né Umas 10 Acho que está bom Só para mim Sobre o ar condicionado Também do Polo Acho que muitos tinham dúvida De saber Se ele é bom Se gela rápido Gela sim rapaziada O ar do Polo Gela bem rápido Tem carro que demora um pouco Para estar gelando dentro O Polo é bem rapidão Bem top Bora lá Vila andou Dá medo de pegar ali No vão Tá ligado No vão do muro De contorno drive Nossa Ralar ali já era Você é louco Não pode nem pensar nisso Pode nem pensar Você é louco Imagina vendo o drive Pegar no murinho E dá para ver ali Naquela virada Do murinho do drive Que tem uns par de riscado Mano Nela Certeza que é algum carro Que já pegou ali Você é maluco Tem parte que está quebrada Certeza que é carro Que pegou ali No muro Mano Você é louco Bagaça hein rapaziada Bagaça Colabora Continua Tudo cara Sim Tenga Que é Que é Que é 항so Oi, boa tarde, tudo bom? Você vê pra mim 10 coxinhas de frango E esses dois sucos aqui de 500 e 1 litro é 4 conto? Não, você vai pagar 9 também, então de 500 e vai pagar o real que ele é 1 litro Pode ter um de... Ah não, só as coxinhas Vou passar no dentro, tá? Obrigado Obrigado, boa tarde É rapaziada, passamos aí? Aquele drive, vamos? O cara vai falar, ô garça, pão duro, mano, pegou o suco Não é rapaziada, eu tenho o coco lá em casa Tô com o coco lá em casa então, mano Obrigado 19 pontos aí 10 coxinhas de frango Porra aí, né, mano? Nossa, tô com fome pra caramba, rapaziada Cê é louco Tô quase no final, mano Pronto pra pegar Então, como eu tava falando aí pra vocês Vocês vão falar, ah, o garça é pão duro, não pegou o suco ali, mano Cê é louco, rapaziada Pô, mano, 1 litro deu 20 conto? Não, é 20 conto? Não, ia dar 15 conto, eu acho 1 litro, cara, bem pouco E eu tenho coca lá em casa Então, não tem nem necessidade de eu estar pegando o suco ali, velho A gente vai partir pra casa Talvez eu vou passar ali no mercado ali Que lá eles vendem suco natural, sabe? Eu não sei quanto que tá o 1 litro lá do suco natural Acho que tem suco de laranja Tem vários sucos Eu vou estar passando lá, cara Pra tá pegando Eu acho que é bem mais saudável do que coca, né, cara? Tô tomando coca, guaraná, refrigerante Semana inteira, rapaziada Cê é louco Quebra, né? Mas, é isso aí Quanto que deu aqui? 20 conto mesmo? 19,80 Hoje tá demorando até, cara Não tem muito movimento, mas tá demorando pra caramba Não sei porquê, mas, né Eu acho que eu fiz um vídeo só E vindo no drive-thru É, um vídeo eu acho que faz um tempão já, cara Aí, como eu tô com fome, eu falei Ah, mano, eu vou diferenciar um pouco os vídeos Vou lá no drive de polo Polo é um com esse capizão chamando ali atrás Que chama atenção, hein? Fala pra vocês Vai vir, chama atenção demais Bora pegar o pedido, rapaziada Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bom pra vocês? Beleza Tá bom Já entramos? Isso Muito obrigado, hein Bom serviço Tchau Pegamos, rapaziada Coxinha em mãos Select Nossa, eu tô com fome pra caramba, rapaziada Vocês não tem noção disso, mano Vocês não tem noção Dá fome, doutor É, rapaziada Pegamos aí a coxinha, cara Mano, eu tô com uma fome Falar pra vocês, rapaziada Fome demais Escochei a brava de frango aqui, velho Barriga chega, fez até barulho, mano Cê é louco Tô com uma fome Que vocês não tem noção Desde ontem eu não almocei Não jantei, né? Na verdade, eu jantei no trampo Seis horas da tarde E eu costumo chegar em casa também E comer também, né? Jantar também Só que... Só que ontem eu não jantei Aí eu tô com fome, mano Nossa, cê é louco Nem cheguei a tomar café hoje também Então essas coxinhas Vai salvar meu dia, fi Bora ali passar na casa do suco Pra ver se a gente consegue Pegar algum suco ali Naturalzão Ela tá tomando aí, velho Cê é louco Coca a semana inteira Refrigerante a semana inteira Então acaba danificando um pouco, né, velho? Cê é louco Ó os caras É, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Se vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais Sem gente nessa caminhada monstra Né? A gente vai continuar trazendo os vídeos É um bravo pra vocês Não pode parar nunca Nunca dizer... Nossa, o tamanho do buraco aqui, velho Cê é louco Até pensei em vir aqui no Burger King Só que... Eu não sei muito os nomes É que nem aqui no McDonald's, rapaziada Muitos falam assim Ah, você não curte McDonald's? Mano, eu até gosto, cara Mas eu não sou muito fã, não Tem uns nomes esquisitos De uns lanchos que eu não sei falar Eu sou pobrezão, mano Nunca vi nesse lugar assim, né, mano? Então eu não sei falar Os par de sorvete com nome estranho Os par de lanche com nome tudo estranhão E eu acabo me enrolando Não sei falar Então eu nem venho, cara Nem venho Os lanchos ali é muito caro também E eu não gosto de lugares muito caros assim, velho Cê é louco A gente já é difícil pra ganhar dinheiro Aí cê vai e gasta tudo seu dinheiro Num lugar caro Que vem um lanche bem pequeno Aí já não vira, né, velho? Aí já não vira tanto Mas é isso aí, mano Coxinhas em mãos Alegria, pô Cê é louco Nossa, que fome que eu tô, rapaziada Cês não tem noção disso, mano Não tem noção Tô com fome demais Então fortalece aí no like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Diferenciar um pouquinho os vídeos aí E é nóis, mano Tamo rumo a 15 mil inscritos Vamos bater logo, logo Se Deus quiser Tamo alando pra isso E vai dar certo se corre, mano Tamo junto, rapaziada E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau